Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Então, vim participar do Evangelho nesta tarde, aqui na nossa casa, de Edgar Armand. E todos que chegam aqui já irão recebendo do plano espiritual maior toda a alegria e todos os ensinamentos que nós iremos aprendendo e com energias ajudando, nós iremos então colocando em prática. Então, para nós iniciarmos essa palestra de hoje, nós vamos fazer a nossa prece de inicial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a todos nós que erramos, perdoando os nossos, aqueles que nos ofendem. E vamos agradecendo a oportunidade do grande aprendizado dessa oração do Pai nosso. E assim, abençoando a todos, recebendo do plano maior as energias, vamos então aprender sobre o Evangelho dessa tarde. Então, para começar, eu queria dizer, como vamos falar sobre as parábolas de Jesus, né? Então, as maravilhosas parábolas de Jesus, do Paulo Alves de Godoy. Então, já está na espiritualidade. Foi um grande professor, com muitos ensinamentos, no qual eu tive a oportunidade de tê-lo como ele professor. Então, aqui estão as maravilhosas parábolas de Jesus. As parábolas é tão importante, porque elas são historinhas. E aí foi o que o Mestre Jesus fez nessa parábola de hoje. E também essa aqui é de uma trabalhadora maravilhosa, que também já está na espiritualidade, que é a Terezinha de Oliveira. Ela trabalhou muito no Centro Espírita em Campinas. E ela fez as parábolas, passou aqui, a historinha, com desenhinho dela mesmo. É uma graça, vale a pena e simples para nós aprendermos as histórias, as parábolas que Jesus contou, que valem para sempre. Então, como nós iremos aprender juntos, a parábola dessa manhã, dessa tarde, está em Lucas, capítulo 15, lá na Bíblia, certo? E lá é chamado o Evangelho de compaixão e da misericórdia. Então, você vê, de compaixão e de misericórdia. Então, as parábolas da ovelha perdida, a primeira. Então, ele fala, qual de vós é o ser humano que possuindo cem ovelhas e tendo perdido uma delas, deixa as 99 ali no deserto em segurança e vai em busca da que havia perdido até achá-la? Quando tiver achado, põe cheio de alegria, de júbilo, a ovelha sobre os seus ombros e chegando em casa, ele reúne todos os seus amigos e vizinhos e diz-lhes Regoziai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que havia perdido e digo ainda que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, ele já completou dizendo, porque naquela época o ensinamento era assim, de céu, de inferno e coisas mais ainda, né? E botava muito medo que nós passamos por essa fase da morte, porque eles pintavam a morte assim, uma lástima, uma morte terrível. Mas, o ensinamento do mestre Jesus, ele veio, mas ele veio para ensinar, não para criticar, para atrapalhar ali. Então, ele disse que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99, justo que não se necessitam de arrependimento. E a doutrina espírita, os ensinamentos de Kardec, passa para todos nós, que não tem nada. A diferença é muito pouca, muito simples. A nós deixarmos o corpo físico estar já fora dele. Então, está aí a facilidade de entendimento para todos nós. Que a morte não existe, nenhum ponto do universo. Presta atenção que é tudo transformações. Vai ter mais facilidade, porque hoje nós estamos presos aqui no corpo físico. Por que que o mestre Jesus dizia sempre assim? Orai e vigiai para não cair em tentações. Quer dizer, claro que somos tentados. de todas as maneiras, pela nossa insegurança, do nosso aprendizado. Sabendo que nós estamos no meio de muitos espíritos, que às vezes também não querem a nossa evolução. Então, quer sempre nos atrapalhar, tanto pode ser o encarnado ou aquele que já passou do outro lado, que quer mesmo nos atrapalhar. Então, nós lembramos do mestre Jesus. Orai e vigiai constantemente, para não cair em tentações. Olha as tentações por aí. É complicado. Nós precisamos muito de segurança. Então, é isso aí, acabou ensinando tanto para nós que não vai lá fora do corpo físico, chega lá e já vai queimar, como eles ensinavam, queimar no inferno, não sei mais o quê. Aquelas confusões todas e botando medo também em todos aqueles que estavam naquela época. Então, por isso que o mestre Jesus acabou com a morte ali. Já explicou bem que é importante para nós que nós aprendamos e tiramos o melhor proveito dos ensinamentos, da nossa beleza de doutrina, das mensagens que o plano espiritual nos traz, nos orientando. Porque nós sabemos que não somos daqui, estamos aqui reencarnados por tempo determinado. e nem sabemos qual será o dia, de que maneira, de que modo, né? Então, gente, é a vida continua. A imortalidade da alma é lei divina. Como é grande a lei de Deus, do amor. Não é mesmo? Então, é isso aí que nós vamos continuando aí. que ele também falou sobre qual é a mulher que, tendo dez dracmas, quer dizer, uma moedinha de ouro, perdendo uma, acende a candeia, quer dizer, ilumina a casa, varre toda a casa, a procura direitivamente até achá-la. E quando tiver achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo, regocijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Quer dizer, que achou a tua moeda de ouro, ou tudo isso mais, ou uma pérola, e vai. Assim é que o Mestre Jesus quer que nós vamos à procura daquele que está atrasando. Por isso são belíssimas as mensagens que o plano espiritual nos traz sempre para todos nós. Então, assim, eu digo, há mais júbilo na presença dos anjos do céu por um pecador que se arrepende do P99 justo. Então, ali ele acabou com a história de céu, de inferno, de purgatório. Nós somos, temos que conscientizarmos que somos alunos de Deus, nosso Pai, por um determinado tempo, ainda reencarnado aqui nesse planeta, que é desviações de prova. Então, se vê, nós chegamos lá, dentro do nosso computador divino, só nós, e vê aqueles que programaram a nossa reencarnação de acordo com o nosso merecimento e vai mostrar para nós o que saímos bem porque somos alunos e o que não deu certo, que atrasamos, né? Aí a gente faz igual as crianças, né? tampa o rosto quando erra e os pais chamam a atenção. Mas isso não pode acontecer com nós, que temos esses ensinamentos na íntegra. Os livros estão aí. Aqui passam várias mensagens do Chico Cândido Xavier de livros maravilhosos para todos nós. Então, essas profundas parábolas dos perdidos e achados, que é perdido e achado, né? Para ele conciliar com o céu deles que haveria, né? Continuou falando. Por ele sabia que ele não poderia criticar aquilo que eles estavam fazendo. Então, pelas historinhas, a pessoa ia entendendo. Parece nós, quando chegamos aqui na Carta Espírita, que assistimos o Evangelho, dizendo que a vida continua, né? E explicando tudo, a gente fica contente, alegre, sabendo que os nossos companheiros, que já foram em nossa frente, estará esperando por nós, por lá. Depende tudo do nosso merecimento. E nessas parábolas também, do Mestre Jesus, também tem a do filho pródigo, né? Que está aqui nos livrinhos. e é muito importante esse do filho pródigo, né? Ele achava que ele saía para o mundo e ia melhorar do que ali na casa do pai. Depois, vocês vão ler e vão ver o que aconteceu com o filho pródigo. Então, nós somos todos filhos pródigos. Sai de lá chorando que queremos um corpo físico, os pais maravilhosos que nos aceitam e depois chega lá todo atrapalado com o filho pródigo, né? Volta em mísero estado. Então, tá aí, gente. Então, essas três parábolas do Mestre são de esperança e nós nunca precisamos tanto de esperanças como agora que está essa transformação no planeta Terra. Vamos ver se nós gostamos de não pegarmos um outro melhor que estejamos aqui quando tiver planetas melhorado bastante. Depende de todos nós fazermos a nossa parte. Então, sendo uma parábola de esperança, são tesouros que têm urgência de ser vivenciada. Então, a gente vai levar, aprender e vai ver que tem que colocar em prática para nós termos esperança e misericórdia do nosso Pai. Então, que são as necessidades que são tesouros que têm urgência de ser vivenciadas que são a saúde. Vê quanta gente aí perdendo a saúde. A nossa juventude não sabe festival, fazer um festival, uma alegria sem ter o álcool presente. É isso. O maior tesouro que tem que ser vivenciado. Daí, a saúde, a paz, a paz de espírito, o equilíbrio emocional, a confiança, a alegria de viver. Gente, é uma alegria de viver. Apesar de tudo isso que nós passamos aí nesses dois anos, e que agora parece que já conseguimos passar, estamos aqui no corpo físico, é um privilégio. E quem passou nesse trama, todo o que aconteceu, é porque já estava no seu programa, programado. Nós podemos saber daqui a minutos como será o nosso modo aqui se estamos no físico. Então, por que tanto desespero pelas partes materiais? Então, ele fala também que pode ser considerada as ovelhas, as dacmas valiosas que todos nós estimamos e lutamos para preservar. Então, o que que é? A saúde, a paz, a confiança, a alegria de viver, equilíbrio emocional. Olha o equilíbrio. quase que todos nós desequilibramos com tantas reportagens complicadíssimas. Então, será necessário para todos nós cairmos em si, quer dizer, cair na consciência, aprender o que nós precisamos para sairmos daqui melhor do que quando aqui chegamos. então, cair em si. Ele diz, cair em si foi o momento em que o apóstolo Pedro conscientizou-se após as negações do Cristo. Ele conscientizou-se tanto que após as negações ele foi redescobrindo Jesus, aquele amigo traído e abandonado. O que que ele fez? Oferecendo então toda a sua existência inteira a partir dali consciente, lúcido para recuperar-se. Veja que maravilha, o apóstolo Pedro. Ele negou o mestre ali. E aí ele conscientizou e foi em frente. A mesma coisa quando nós agora fala até o inferno purgatório não sei mais o que a morte morreu e acabou. Coitado, está ali do lado. O parente está ali e foi morrer o que? Estou aqui, eu vou te chacoalhar para você aprender as coisas direitinho. Não fazer que eu também atrasei. Isso aí que acontece. Então, e também oferecendo a sua existência, o final da existência, consciente, consciente, lúcido para recuperar-se. E recuperou-se. aí cair em si também foi a oportunidade que se permitiu a mulher de Magdala, que se transformou interiormente a ponto de ser escolhida para ser a mensageira da ressurreição do mestre Jesus. Você vê, Maria de Magdala diz que era tentada para os sete demônios, não é? Então, o mestre Jesus deu aquele chamamento e ela acordou conscientemente, deixou tudo aquilo para seguir os ensinamentos do mestre Jesus. Olha, é muito bonito esses ensinamentos aí das parábolas do mestre. Então, ela se transformou interiormente e cair em si o que é? cair em si é acordar na da consciência. Dizer, gente, papai do céu, vem criar nós assim, nós todos aqui, numa dificuldade, num, mas tudo complicado para nós. Às vezes, a gente quer caminhar para um lado, estão puxando para o outro, é um absurdo. então, a consciência dizer, agora eu vou em frente, vou tirar o maior e melhor aproveitamento da minha estadia nesse corpo físico, nesse privilégio do reencarne. Então, eu tiro até a reencarnação, quer ver? Papai do céu, eu vou dizer que fazer nós. É recriar todo esse universo, universo, todos os planetas, uma beleza de coisa, aí errar em nós, colocar nós aqui para nós fazer tudo atrapalhado e para nada. Aí, daí, reprovado, igual o aluno que não frequenta aos ensinamentos da professora, o que quer fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, tudo, amar primeiro a Deus, colocar Deus em tempo, se Deus quiser, eu vou conseguir isso. então ali, mas aquele desespero para ter todos os bens materiais, eu já fui em mais que uns mil velórios por causa das amizades. Não vi nenhum que estava lá deitadinho no caixão reclamar de alguma coisa, ali não. Não levou nada, nada. Então, gente, por que tanto desespero? Vamos com equilíbrio. Então, está aí, né? Cair em si, o que que é? Deve constituir-se o passo inicial a ser dado da alma por ser comprasa nos conflitos e que se estorcegam nos sofrimentos. Quando optamos pela piedade, do apoio, do amor, da fraternidade, todos necessitam de vivenciar, vez que outra, alguma perda. É alguma perda a fim de melhor valorizar o que possui. Naquela história, nossa, agora que eu não a tenho, principalmente a mãe, eu poderia ter feito tanta coisa, está vendo? Como é cair na consciência. Aí, optando o que? Pela piedade do apoio, né? Amor e fraternidade. Apoio aqui, nós estamos em espiral. Nascemos, precisamos que a mamãe e o papai, eles nos ajudem, aqueles que estão próximos de nós, e vamos indo. Aí, vamos caminhando, como tudo. Aí, chega até no topo, a velhice. Aí, vem os filhos para ajudar. Aí, vou levar o médico, é uma graça, né? Leva a filha, vai todo, até chegar no ponto onde iniciou. Mas, iniciando ali, quer, não tem morte, continua todo mundo aí, uma maravilha. tudo bonitos. Então, ele fala também, quando a gente perde, aí, ele fala, o mesmo sucede com a bela imagem da dracma, considerando o seu valor para a sua subsistência da mulher e da manutenção da sua dignidade social. Aí, ele já estava falando do trabalho, trabalhando, para adquirir tudo, com honestidade. Cadê a nossa honestidade? Onde que está, escondida? Está aí, né? Aí, ele fala também, o Mestre Jesus, Jesus, ao narrar essas duas parábolas, tomou o exemplo do homem e da mulher, colocando em igualdade para demonstrar que as necessidades e emoções são iguais, embora a diferença de sexo. verão, veja, nós atrasamos muito quando pegamos o corpo de mulher, porque há pouco, anos, aí, a mulher era um zero, né? Hoje, tem aí um progresso maravilhoso, e quando o homem não a acompanha, ele, muitas vezes, tira-lhe a tua própria vida. Antaí, então, não tem diferença, você vê que lindo, até naquela época, o Mestre Jesus já enaltecia a mulher. Olha a Maria Santíssima, né? Que beleza, de oportunidade. Há 40 anos atrás, uma mulher que estava esperando um bebê sem casamento, era um Deus nos acuda, acoitado. Hoje, está aí, aprenderam tudo, caminho. Cair em si, portanto, é uma forma de conversão, é voltar-se para algo novo, ou redescobrir o valor que possuía e desperdiçou. Isso aqui, nós vamos cair em si quando estiver lá dentro do computador. Falou, por que que eu levei a vida desta maneira? Perdi tempo com essa beleza do universo que o papai do céu fez para nós, nas camas, churumingando, achando que está tudo difícil. Com orações e com a caridade ao próximo, estamos melhores. Então, o Mestre Jesus, após enunciá-la, coroou a sua proposta iluminativa, ensinando a importância de ser e não de ter. Vê? Hoje é tudo que tem que ter, gente. Vamos ser. Ser na simplicidade, no amor, na possibilidade de ajudar-nos, tirar o melhor proveito. Está difícil lá na espiritualidade, no lugar dos reencarnos, está pior do que a fila do INSS aqui. Aproveite, aproveite o máximo. Está aí os livros, mensagens. Os mensageiros nos dizem assim, para nós chegarmos, separar o médium, passar uma mensagem, nós já começamos com as vibrações pesadíssimas do nosso planeta. Eles vêm como grandes missionários. Seremos nós. Não adianta fugir. Está o nosso término. Já passei o horário. Vamos, então, elevando nossos pensamentos. Vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a oportunidade de nós termos esta vivência em nossas mãos, em nossos cérebros, esses belíssimos ensinamentos. E aí, ele diz, felizes os que têm Deus. Entre esse mundo de apodrecimento e a vida de alma livre, alma pura, ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e esquecimento. Só o pensador que sofre e ainda procura da verdade da luz do sentimento pode guardar esse deslumbramento da fé fonte mística e ventura. Felizes que têm Deus nessa batalha, da miséria terrena que estraçala todo anseio de amor ou de bonança, ventiroso que vai por entre as dores, atravessando oceano de amargores, no barco, no verdantinho sagrado da esperança. Nós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura, e de pregar noite e dia da amargura, o evangelho de amor e da esperança. É uma poesia que está lá do Chico, Cândido Xavier, como tem, e do Parmato, Além do Túmulo, outro livro que ele deixou de poesias. Então, procura, Parmato, Além do Túmulo, é uma maravilha. A gente esquece tudo, esse mundo, como ele diz, ainda de apodrecimento. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre. Graças a Deus.